O Instituto Meteorológico Islandês anunciou alerta máximo para voos sobre o vulcão, mas os aeroportos do país não foram fechados. De acordo com o Departamento de Proteção Civil, a erupção vulcânica aconteceu em um campo de lava no centro da ilha, afastado das áreas habitadas. Em um comunicado, o órgão informa também que não foram detectadas cinzas até o momento e que o abalo sísmico provocado pela erupção é fraco. O bar da Arbunga tem quase 2 mil metros e fica na área da maior geleira do país. O vulcão é considerado perigoso o suficiente para ameaçar o tráfego aéreo no norte da Europa e no Atlântico Norte. Em 2010, a erupção de outro vulcão provocou o maior fechamento do espaço aéreo já decretado no continente europeu em tempos de paz. Foram mais de 100 mil voos cancelados em um mês e cerca de 8 milhões de passageiros afetados.